Entre duendes e fadas Deixe a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a vó Embarque nesse carrocél Onde o mundo faz de conta, terra e paz do céu Embarque nesse carrocél Onde o mundo faz de conta, terra e paz do céu Embarque nesse carrocél Onde o mundo faz de conta, terra e paz do céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante, o índio cowboy Venha, não perca seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante, o índio cowboy Venha, não perca seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo vai de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel